Ego Ego Hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre o ego Bom, anteriormente, nos episódios anteriores, eu falei sobre amor próprio, autoestima, autoconfiança E hoje eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o ego Aqui estou fazendo um episódio para falar especialmente sobre o ego Bom, eu não vou falar com você aqui o ponto de vista da psicologia, o ponto de vista da filosofia Ou o ponto de vista mais espiritual sobre o ego Vou falar sobre o ponto de vista do desenvolvimento pessoal e da alta performance sobre o ego Bom, a grande questão é o seguinte O que é ego? O que de fato é ego? Mas não só isso O ego ajuda, o ego atrapalha Qual o meu ponto de vista sobre o ego também? Bom, o ego está totalmente interligado a elogios Quando uma pessoa é elogiada, ela se sente bem com aquilo Só que, na medida em que essa pessoa vai recebendo muitos elogios ao longo da vida dela Essa pessoa pode acabar se tornando um pouco egoísta Ela pode acabar tendo um alto nível de ego, que é considerado o super ego E essa pessoa se torna arrogante e prepotente E aí, essa pessoa, ela para de buscar conhecimento Ela para de... ela acredita que ela já sabe tudo E esse ego, ela acontece em um nível um pouco mais elevado Mas o ego, ele tem benefícios também Sim, o ego tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também Mas vou focar aqui agora só para falar do lado ruim do ego O lado ruim do ego é relacionado a esse excesso de elogios Onde a maioria das pessoas, até mesmo adolescentes Acabam se tornando mimados por esse excesso de elogios E se tornam arrogantes e prepotentes A arrogância e a prepotência está totalmente interligada ao ego O oposto da arrogância e da prepotência O oposto do ego é a humildade Talvez eu faça um vídeo para falar sobre humildade, prometo Mas a grande questão e a grande sacada aqui É que o ego também está totalmente interligado ao julgamento das pessoas Quando a pessoa pensa assim O que será que fulano está falando de mim? Está ligado ao ego Outra questão também é um rapaz que vai para uma festa Vai para uma balada E lá ele não consegue ficar com nenhuma garota E aí ele volta para casa e acaba ficando frustrado por causa disso Só que essa frustração é unicamente por causa do ego O ego está totalmente interligado também a coisas superficiais Coisas banais e coisas que são bullshit Coisas que são besteira Coisas que não são realmente necessárias para a pessoa Às vezes quando a pessoa compra um monte de coisas Que ela especificamente não precisa Isso está totalmente interligado ao ego Então, para você poder ter claridade Se uma coisa é de ego Ou se uma coisa é emocional Ou se uma coisa é realmente existencial Algo realmente importante para você Você precisa se questionar Você precisa ter autoconsciência de entender Opa, isso daqui que eu estou fazendo Essa atitude que eu estou tendo é realmente importante Ou isso é por causa do ego Então, o primeiro passo é você se questionar Mas o ego tem seu lado bom também Muitos funcionários de grandes empresas Eles buscam reconhecimento dos seus chefes E quando o chefe realmente reconhece algo positivo Que um determinado funcionário Que uma determinada pessoa fez Isso automotiva essa pessoa E essa pessoa vai buscar melhorar Aquele determinado aspecto Quando ela é elogiada Quando ele fala Nossa, que ótimo isso que você fez E aí, essa pessoa Ela vai buscar fazer mais daquilo Vai buscar fazer melhor Ou seja, um elogio Que é basicamente Ligado ao ego Se tornar algo positivo Para você poder entender o ego Então, o tanto que ele é bom E o tanto que ele é ruim O tanto que ele é positivo Quando o tanto que ele é negativo Use a regra do 80 a 20 Ele é 80% ruim E 20% bom E o ego Ele vai variar de pessoa para pessoa Então, você precisa se questionar Se o que você está As atitudes que você toma Se é relacionadas ao ego Para inflar o seu ego Ou se é algo positivo Eu estou aqui na internet E aí, eu tenho o meu Instagram E eu vejo algumas pessoas Que compram seguidores no Instagram E esse ato de comprar seguidores De ter, sei lá Um milhão de seguidores no Instagram É algo totalmente interligado ao ego Está totalmente ligado ao ego Esse ato das pessoas Comprar seguidores Para pessoas que não são reais Especificamente Para quê? Às vezes a pessoa nem trabalha Especificamente com internet marketing E ela quer comprar Cerca de mil Ou milhão De seguidores Para ela poder ter no Instagram Simplesmente Para inflar o próprio ego Ao contrário de outras pessoas Que querem crescer devagar Para realmente ajudar as pessoas Uma coisa interessante também O ego Tem pessoas que falam assim Eu quero realmente Ter um canal no YouTube Muito grande Gigante Com muitas pessoas Isso pode ser do ego Como pode não ser do ego Se eu disser assim Eu quero ter um canal Com mais de um milhão De inscritos Mas eu quero fazer isso Para não poder ajudar as pessoas Eu quero fazer isso Porque realmente eu estou vendo Que eu estou causando um impacto positivo Na vida das pessoas Eu consigo alcançar mais pessoas Tendo um milhão de pessoas Nas minhas Eu consigo ajudar mais A vida delas Para que elas se tornem melhores Ou Pelo contrário Eu posso pensar assim Pô Quero ter um milhão De seguidores Simplesmente Por ter mesmo Simplesmente Um ato superficial De ter um milhão de seguidores Porque eu quero receber reconhecimento Das outras pessoas Quero que as pessoas olhem E falem assim Pô Aquele cara tem um milhão de seguidores Mas só isso Só isso que eu quero O outro Você está vendo como é que As coisas são Às vezes é do ego Às vezes não é Esse ato de O ego Pode ser algo relativo Então O principal ponto aí Para você É que você se questione É que você Entenda se uma coisa É do ego Ou não É do ego Se você quiser saber mais Sobre desenvolvimento pessoal Participe Da nossa lista VIP Para receber conteúdos Totalmente diferenciados É hora Da action É do ego 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 É do ego